Fala aí garotinha e garotinha! Como combinado, estou aqui mais uma vez pra gente fazer a nossa terceira aula sobre os Conditionals. Se você ainda não sabe nada sobre o Second Conditional, fica comigo até o final desse vídeo. E se você estiver procurando aqui o First Conditional, o Zero Conditional, não mude agora o canal, porque tem aqui sim no meu canal um vídeo já sobre o First e sobre o Zero Conditional, tá? Então não saia porque hoje você vai aprender de um jeito bem tranquilo, de um jeito bem fácil e conectando com o seu português. Porque se você não me conhece, eu sou o professor Fulvio Porto, professor de inglês há quase 20 anos e venho desde a minha primeira aula tentando ajudar o maior número de pessoas possível a entender que o português é um aliado na hora de aprender o inglês. E hoje eu vou provar pra você e você, se você ainda não é inscrito no meu canal, você vai se inscrever e ainda em breve vai ser meu aluno. Quer apostar? Então assiste esse vídeo até o final. Muito bem! Depois de te desafiar a assistir esse vídeo até o final, que por sinal tem um presentão pra você no final desse vídeo, tá? Eu quero falar duas coisas pra vocês. Primeiro, tudo que você for aprender no inglês com base na gramática é muito mais fácil quando você conecta com o seu português. É muito mais fácil você ter de onde comparar. Tira essa coisa da cabeça que você tem que pensar em inglês com o tempo de tanto você estudar, de tanto você praticar, de tanto você praticar e fazer aula e fazer vídeo e fazer série e fazer... E tudo isso que você tem que fazer, que todo mundo fala pra você fazer e você tem que fazer, você vai conseguir raciocinar e traduzir mais rápido dando aquela impressão de que você está pensando em inglês. Beleza? Então vamos lá! Bom, como eu falei pra vocês, os conditionals são aquelas estruturas que dão uma condição. Que se algo acontecer, uma outra coisa acontece. No zero conditional, nós aprendemos que é o quê? O 100% de possibilidades de uma coisa acontecer, se uma outra coisa acontecer. Relacionado com o presente, lembra? Então tipo, se eu pôr o dedo na tomada, eu tomo choque. 100% de possibilidade. Como eu falei no outro vídeo, se a luz, né? Se a energia estiver ligada. Se ela não estiver ligada, você não vai tomar choque. E no first conditional, nós aprendemos que se algo acontece no presente, existe uma possibilidade muito grande de uma outra acontecer no futuro. Se eu for para o Brasil, eu visitarei os meus amigos. Aí você vai falar assim pra mim, nossa, era só isso mesmo? Falei, é, é só isso mesmo. E nessa terceira aula, no second conditional, a ideia é a mesma. A gente tem que conectar com situações do nosso dia a dia. E o second conditional vai estar conectado com algo que você imaginaria que aconteceria. Então a ideia do second conditional é essa. Se algo acontecesse lá no passado, uma outra coisa aconteceria no futuro. Então fica algo como se fosse uma suposição. Você estivesse supondo. Se eu estudasse mais, eu falaria inglês melhor. Se eu guardasse dinheiro, hoje eu poderia comprar meu carro. Se eu gastasse menos, eu teria mais dinheiro hoje. Essa é a ideia do second conditional. De você conectar com algo no passado que você acredita que seria diferente do futuro. E como é que a gente faz isso gramaticalmente? A gente vai usar a estrutura if, mais a frase no passado, pra dizer algo que acontecesse, que fizesse, que chovesse, viajasse. Mais uma outra frase com o would. Esse would aqui, você não vai tirar ele daqui pra fazer essa estrutura. Ele, na realidade, vai ficar uma dica bônus aqui. Ele é o ria de qualquer verbo. Então como é que eu falo comeria em inglês? Would eat. Como é que eu falo beberia em inglês? Would drink. Como é que eu falo ganharia em inglês? Would win. Como é que eu falo eu viajaria? Would travel. E aí você começa a construir essas frases. Lembrando que, neste caso do would, você também pode usar o could nessa estrutura. Então vou colocar aqui de novo aqui pra vocês. O if, mais o passado, mais o would, barra, could. Que o could tem a ideia de poderia, tá? Então vamos a alguns exemplos aqui. If I studied more, I would speak English better. Se eu estudasse mais, eu falaria em inglês melhor. Agora vou colocar o could aqui com uma ideia de poderia. If I studied more, I could speak English better. Se eu estudasse mais, eu poderia falar em inglês melhor. Simples. É só isso. If I had money, I would buy that car. Se eu tivesse o dinheiro, eu compraria aquele carro. Tá vendo? Se eu tivesse, é algo que eu não tenho. É uma suposição. É meio que você tá imaginando algo. Pera aí, a cadeira tá caindo aqui. Aí. É como se você estivesse imaginando alguma coisa que seria diferente se uma outra acontecesse. Beleza? E outra coisa legal também que acontece, que se você colocar o verbo to be, vou dar uma dica pra vocês, mas não querem entender o porquê. Coloque were. If I were. Sempre. If I were, if you were, if he were, pra todas as pessoas. E você não vai errar. Se você quiser saber mais o porquê, eu coloco were pra todo mundo depois do if. Coloca nos comentários aqui que eu faço um vídeo só disso. Tá? Mas é bem simples. É só pro vídeo não ficar muito longo. Então é, if I were you, se eu fosse você, I would study more. If I were you, I would subscribe to my channel. Se eu fosse você, eu me inscreveria no meu canal. If, mais uma frase no past, no passado, com estrutura do passado. Se for verbo regular, você põe no ID. Se não for, se for verbo regular, tem que tentar lembrar qual que é o verbo no passado. Mais o would, antes de uma aproximação. Ou o could. E aí você encerra o Second Conditional. Zero Conditional. First Conditional. Second Conditional. Missão dada. Missão cumprida. Recados agora. Gente, como eu prometi pra vocês, eu vou colocar aqui no link da descrição o e-book meu com 500 frases de inglês pronunciadas aí, todas ditas com o inglês americano, em situações do dia a dia, pra você melhorar o seu listening e pra você ir se preparando nas diversas situações do nosso cotidiano aí, pra uma eventual viagem, pra uma eventual interação que você possa ter em inglês. Tá aqui de graça com o Aldi MP3. É só você clicar aqui pra receber ele no seu e-mail. Tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve agora. Já deixe esse like, já ative as notificações, porque toda terça, quarta e quinta, às seis horas da matina, nós temos aulas aqui, gratuitamente, no meu canal do YouTube. Inglês com música, com série, com vídeo, com texto, com notícia, com tudo. Aqui eu vou ensinar inglês de um jeito que eu puder, eu vou trazer pra vocês esse conteúdo. E também não esquece de me seguir no Instagram, arroba Fulvio Porto, com dois O's, onde eu fico o dia todo lá nos stories, mostrando pra vocês curiosidades e ensinando inglês. Tá bom? Até amanhã! Pum!